Pessoal, o PSOL reconhece que a emenda é meritória, olha para os municípios tão sacrificados, mas, no nosso entendimento, a situação que nos levou à obstrução desde a tarde não foi superada. Pelo que eu vejo, inclusive, lá na presidência, continua a mesma pessoa. Não teve o gesto de grandeza, pensando no país, de se afastar de lá. Então, política se move por símbolos e por porvições e por acordos feitos com transparência e com convicção e com fidelidade. Nós, portanto, continuamos em obstrução, porque entendemos que a Câmara vive tempos de profunda anomalia, profundo descontentamento, profunda anormalidade, que parece que o governo não enxerga mais. Nós aqui não somos governo, somos o Parlamento brasileiro. Daí mantemos a nossa posição de ob-rede.